É, tá legal. É isso aí. Caixinho e eu nos juntamos pra fazer uma torta especial em dupla. Temos tantos pedidos que não dá pra sair pra entregar. Por sorte, eu conheço alguém que pode. Quem tem dois polegares e um carro de fruta ok que faz entregas? Essa fruta vem aqui! De jeito nenhum. O quê? O Huck é super confiável. Ai, 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 ai! Esse pedido vai pro beco da fruta. Nada pode dar errado com as tortas do trufa de caramelo. Por sorte, eu conheço alguém. Não, eu tô muito ocupado. E depois? Não! Por favor, Brad. Eu preciso de alguém esperto, pontual e fabulosamente responsável pra ficar de olho no... Vou pra quê? Ai! Eu sei que ela só tá fazendo todos esses elogios pra conseguir o que quer, mas não é mentira, não é? Tá, eu vou. Ai. Nós temos que seguir o meu plano exatamente pra poder entregar as tortas a tempo. Sem perguntas, sem conversas, sem... Huck? Sem paradas não planejadas! Calma aí, é que o Sr. Mangostinho me explicou que é época de Foxberrys! A gente não tem tempo pra Foxberrys! Tudo bem, vamos lá. Ué, Huck, cadê as tortas? Devolve as nossas tortas, por favor! Então, como é que vai? Aqui tá tudo sob controle. Sob controle mesmo? Depois te ligo! Nossa, Brad, isso foi... Quase um desastre! Talvez, se a gente pegar a Rua Canela... É sério isso? Aí eu falei, puxa, Golda, quase Brie, enganou! Obrigada, Huck. Tão engraçado e prestativo. Aqui, comprei noz-moscada. É meu jeito de agradecer. Ai, Huck! Olha, Brad, a Sra. Pão de Ló nos deu o noz-moscada pra agradecer. Será que tem algum gengibre de foca no seu dever pra acompanhar? É, acho que a Staper não existe, não. Ah, qual é? Isso é castigo? Porque me parece que isso é castigo. Tá tranquilo. O Sr. Trufa com certeza vai entender. Eu não entendo. Dizer que eu esperei o dia todo seria um entendimento. Senhor, a gente até poderia pedir desculpa, mas a verdadeira aventura da vida é a jornada. Então fizemos essas tortas passarem por uma aventura tão grande que o Sr. vai sentir essa jornada em cada mordida. Eu aceito sua resposta que não faz o menor sentido. Considero nossos negócios concluídos. Tudo bem. Vamos indo. Uma dúvida, Sr. Trufa. Esse cheiro é de mirtilo? Bom nariz. Esses mirtilos caíram recentemente da traseira de um caminhão. Por favor, pega alguns antes de ir. Ah, legal! Mas por que demoraram tanto? Desculpa, eu tentei. Mas ele não parou de ser ele. Por que é ele que faz as suas entregas? Que ingredientes a gente precisa para as tortas de amanhã? Nós de moscada, mirtilo e foxberries. O que isso tem a ver com... É por isso. Valeu, Hulk. Não me agradeça. Agradeça ao meu amigão, Brad. Se não fosse por ele, quem sabe onde eu teria ido parar? Como? Relaxa, amigão. Vou te ensinar a ser um entregador igualzinho a mim. Legal. Então vocês podem fazer nossas entregas de novo amanhã, não é? Sim. Não. Ele quis dizer sim. Oi, laranja. Tá pronta pra... O quê? Tô tudo bem aí? Não acredito no que aconteceu nas incríveis aventuras da esmaga tangerina. Ah, é... É épico. Qual é a graça, hein? É fofo o quanto você se envolve, sabe? É só uma história em quadrinhos. Só uma? História em quadrinhos? A esmaga tangerina e sua parceira Garota Goiaba me inspiraram a vida toda. Sabe, elas são bem coloridas. É, eu acho que eu não entendo. Ser uma superfruta significa poder fazer a diferença. Fazer do mundo um lugar melhor. Olha, nosso mundo vai ser um lugar melhor quando a gente completar essas tarefas. Não é mesmo? Ai. Claro. O que é mais super em uma lista de tarefas? Que dia eu passei, tudo de novo. Mas tá ok, esse é o mundo. Imagino diferente demais. Se eu deixasse meus instintos livres, olhe pra mim, uma heroína, brava, forte e esperta. Oh, oh, eu. Uma heroína com muitos poderes. Livre pra voar, mais alto que eu puder. Deslumbro o mundo fazendo o que eu sei e sou. Uma heroína. Eu dou meu jeito e o certo eu faço. O que eu sei não tem fracasso. Pense que a vida é demais, seria Lá nas nuvens com muito amor Ei, todo mundo, olha aqui Sou a heroína, confie em mim Olhe pra mim, uma heroína Brava, forte, esperta, oh, oh, eu Uma heroína com muitos poderes Livre pra voar, mais alto que eu puder Descubro o mundo fazendo o que eu sei e sou Uma heroína, maior herói que eu já vi Aqui na minha frente sim, olha ao redor que você já Fez muito, verdadeiro herói está dentro de nós Tudo que você pode ser, faz de você um herói pra mim Onde você for, o que você fizer, você é um herói também Seja sim, uma heroína Brava, forte, esperta, yeah, é sim Uma heroína com muitos poderes Faça o que sabe, vou empenhar Fiquem espertos, não vou decolar, vou sim Uma heroína Morango? O que você tá fazendo? Eu entendi Sempre digo que quero assar do mundo um lugar melhor A esmaga tangerina e a garota goiaba fazem o mesmo Só que com mais socos E menos bolos Então gosta de revista em quadrinhos agora? Olha, minha melhor amiga falou que quadrinhos fizeram dela quem ela é E ela é super legal Eu sempre quis uma parceira Eu vou ser sua garota goiaba a qualquer hora A espuma está viva Eu saí literalmente por cinco minutos Eu juro, tudo começou de repente Tem certeza disso, Laranja? Total, morango, meu pai usa essa batedeira de impulso em todo o banquete de gratidão pro molho espesso dele Vai dar super certo com a sua espuma de morango Hum, eu preciso de muita pro aniversário da sorvete de melado Ai, eu tenho que colher morangos Mas eu vou voltar em cinco minutos Deixa comigo, vai ter sua espuma perfeita e eu vou ter um ótimo exercício É só cutucar meu ombro quando voltar Eu vou estar na vibe É, você errou a lata de lixo Eu errei Relaxa, eu posso levar Minha nossa, obrigado, vizinha Azedinha, posso te mostrar o meu novo sorvete de mamão explosivo? Sorvete de mamão e um monte de granulados de fogos Por minha conta Grátis, por quê? O universo me falou que devia ser seu Apresento o raio aumentador Imagina quantos drinks vamos fazer com uma fruta aumentada Tem certeza de que não vai, é... Bom, só tem um jeito de descobrir Eu posso tentar Claro, só não muda pra encolher Ainda tô testando ele Vou buscar minhas ferramentas De onde veio este sorvete? A amora linda me deu de graça Mocinha, quantas vezes tenho que te falar Nós não apoiamos negócios locais Mesmo sendo grátis Perca Aumentando em cinco Quatro Três Dois Um Corre, galera Uau A espuma está viva Entende o que eu digo? Cinco minutos Diga olá ao meu raio encolhedor Cuidado Ai Oi Aconteceu alguma coisa interessante enquanto eu tava na vibe? Eu só tava batendo a espuma Granulados de fogos? Raio aumentador? E aquela casca de banana? Casca de banana? Cadê o tortista púrpura? Ah, por favor Eu não tive nada a ver com isso O modo encolher funciona É ponto Eu exijo voltar à minha estatura normal de tortista Ué? Então tá Mas eu acho que a gente devia limpar isso tudo primeiro, não é? Como o ousão Vocês nunca vão se sapar dessa Quando eu estiver maior que um granulado Nós vamos acertar as contas Eu Ai Ué? Ué?